Hoje o nosso salmo de oração é o salmo 120, e no versículo 7 diz assim, O Senhor te resguardará de todo o mal, ele velará sobre tua alma, o Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre. Que alegria chegar até o seu coração, e eu quero te dizer algo nesse dia, antes de nós, antes de nós orarmos, o Senhor te resguardará de todo o mal. Ser de Jesus, uma das coisas maravilhosas e belas que nós vivemos quando entregamos nossa vida a Cristo, é a confiança nele. É a certeza interior que temos de que Ele nos guarda, de que Ele nos protege, e como é bonito esse versículo, Ele nos resguardará de todo o mal, Ele velará sobre nossa alma, o Senhor guardará os nossos passos, agora e para todo o sempre. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor sabe, o Senhor sabe da minha vida. Tu conheces meus pensamentos, o Senhor sabe cada passo que eu dou, e está sempre nos guardando, nos protegendo do mal. Obrigado Senhor, obrigado porque eu posso confiar, quando pessoas se levantam contra mim, quando o inimigo se levanta contra mim, Quando situações se levantam contra mim, eu não me desespero, porque em Ti eu confio, em Ti eu espero, em Ti eu sinto segurança, porque Tu és o meu guarda. Logo no versículo 5 deste salmo tão poderoso, o Senhor é Teu guarda, o Senhor é Teu abrigo, sempre ao Teu lado. Aleluia, 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 bendito seja Teu nome Senhor, porque Tu és o meu abrigo, sempre ao meu lado. E não importa onde eu esteja, é uma promessa, o Senhor sempre estará ao meu lado. Obrigado Senhor, que este irmão e que esta irmã que está ouvindo agora entenda isso, compreenda isso. O Senhor está sempre ao nosso lado, mesmo nas situações mais difíceis. Nos momentos de dor, de sofrimento, de desespero, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está nos guardando, nos protegendo, obrigado Senhor, obrigado porque posso viver seguro, posso viver tranquilo. Seja qual for a área, eu creio e tomo posse que o Senhor está me guardando e você que nos ouve agora, querido, querida, tome posse disso. Tome posse, proclame, proclame aonde você estiver, proclame, o Senhor me guarda, o Senhor é meu abrigo, Ele está sempre ao meu lado. Ele me guarda de todo mal, Ele me protege quando o inimigo me ataca, quando a serpente enganadora me ataca, está lá o meu guarda, me guardando do meu lado. Proclame isso, proclame isso, você que está nos ouvindo, o Senhor é o guarda da minha família. E não importa a situação que eu viva, não importa o tamanho do mal, o Senhor, o nosso guarda, é poderoso para destruir e para nos proteger de todo e qualquer mal. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor e o sentimento que vem ao meu coração é de paz, de tranquilidade. Talvez você, esse dia, foi um dia tão pesado, tão difícil para você e que esse versículo agora venha de encontro ao seu coração e produza paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem do Senhor Jesus. A paz que destrói todo o mal. A paz que vem do Senhor Jesus.